O termo de cooperação foi assinado no Palácio dos Bandeirantes, sede do governo de São Paulo. Pelo acordo, o Estado vai fornecer equipamentos, entre eles bombas flutuantes, motores e tubulação, para acelerar em pelo menos um mês a chegada de água para o agreste pernambucano e a região metropolitana de Campina Grande, na Paraíba. Os dois Estados estão entre os beneficiados pelo projeto de integração do Rio São Francisco. O que nós estamos fazendo é ganhar tempo. Na elevatória de Brauna, no reservatório de Brauna, essas superbombas conseguem, antes de atingir o nível, já empurrar a água para frente. Ela pode chegar no destino final 30 dias antes, o que faz toda a diferença nesse período. Com o empréstimo dos equipamentos, que vai durar quatro meses, o Ministério da Integração Nacional estima que o eixo leste, que vai atender Pernambuco e a Paraíba, levará água para a população desses estados até o fim do primeiro trimestre do ano que vem. Segundo o Ministério, o eixo leste já tem 90,27% da obra concluída. Vivemos a maior crise hídrica, a maior estiagem na região nordestina nos últimos 100 anos. Estamos ultrapassando a marca de cinco anos, governador, de estiagem na região. Isto tudo faz com que estejamos obrigados a todos os dias dirigenciarmos a antecipação da chegada deste bem tão essencial. Além do eixo leste, o projeto de integração do Rio São Francisco é formado pelo eixo norte, que vai levar água até o Ceará e o Rio Grande do Norte. Ao todo, a água vai percorrer 477 quilômetros de canais e abastecer 12 milhões de pessoas em 390 municípios nordestinos, que sofrem com a seca há cinco anos. A previsão é que o eixo norte esteja concluído no segundo semestre do ano que vem.